Eita! Dá glória a Deus, hein, querido! Eu vou lutar até o fim Pra ver Jesus passar Pois quando Ele passar Só nele eu vou tocar É muito fogo, muito um som Que Deus vai derramar Levante sua mão Que a vitória vai chegar Deixa Deus ser Deus Que você vai ver O inimigo vai correr de medo de você Na sua frente tem Um general de guerra Com a espada de fogo Vai vencendo a guerra O general, general, general de guerra Com a espada de fogo Vai vencendo a guerra O general, general, general de guerra Com a espada de fogo Vai vencendo a guerra Deixa, 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 deixa Deus te tocar É fogo e um som que está descendo no altar Deixa, 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 deixa Deus te tocar É fogo e um som que está descendo no altar Eu vou lutar até o fim pra ver Jesus passar Pois quando ele passar, só nele eu vou tocar É muito fogo e um som que Deus vai derramar Levante tua mão que a vitória vai chegar Deixa Deus ser Deus que você vai ver O inimigo vai correr de medo de você Na tua frente tem o general de guerra Com a espada de fogo vai vencendo a guerra O general, general, general de guerra Com a espada de fogo vai vencendo a guerra O general, general, general de guerra Com a espada de fogo vai vencendo a guerra O general, general, general de guerra Com a espada de fogo vai vencendo a guerra O general, general, general de guerra Com a espada de fogo Satanás perde de novo Com a espada de fogo Deus liberta o teu povo Com a espada de fogo Deus liberta o teu povo O mesmo Deus que libertou o povo de Israel do Egito É o mesmo Deus que te liberta Te abençoa e te cura nesse dia, querido É o nosso general de guerra Música Música